Morreu nesta madrugada, aos 72 anos, o jornalista Dino Daniluxa. O profissional, com mais de 50 anos de atividades na imprensa do Rio Grande do Sul, era hipertenso, mas a causa da morte não foi confirmada. Também não foram divulgados local e hora do sepultamento. Daniluxa começou a carreira no jornal A Plateia, em Santana do Livramento, onde nasceu. Formado pela URGS, escreveu matérias para revistas nacionais e livros reportagem. Na década de 1970, foi um dos fundadores do Co-Jornal. Por anos, trabalhou no jornal Zero Hora e exerceu atividades na TVE, para onde havia voltado fazendo comentários de gastronomia. URGS dirigiu o mensário Jornal da Noite, que vai completar três décadas em agosto. Há 14 anos, ele trabalhava no Jornal do Comércio e assinava a coluna Painel Econômico. O jornalista deixa esposa, cinco enteados, 11 netos e oito bisnetos.